E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um tutorial E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês aí como recuperar a sua conta do Facebook Caso você foi roubado ou acabou esquecendo aí o e-mail e a senha, né pessoal? Acabou esquecendo também só a própria senha Bom, então já aproveita aí, se você gostou do conteúdo, tá inscrito no canal, se inscreve aí pra ajudar o canal Deixa o like e vamos pro vídeo, pessoal Então, o primeiro passo que você vai fazer é qual? Você vai tá aí, abrindo aí o app do Facebook Você tem ele instalado, você vai entrar no Facebook Ao entrar aqui, pessoal, vai aparecer essa tela E o que é que você vai clicar aqui? Você vai clicar na opção esqueceu a senha O meu vai aparecer algumas configurações, porque minhas contas são sempre vinculadas Mas, faça de conta que no seu não aparece Então, como você tem o Facebook, normalmente, quando você tá se cadastrando, ele pede pra você cadastrar o número de celular No meu caso, eu cadastrei o número de celular e eu não mudei de celular desde então Mas eu não lembro o meu e-mail e nem minha senha O que é que eu vou fazer? Vou digitar aqui meu número de telefone com o DDD, o nono dígito e o número de telefone Bem simples, pessoal, vou digitar aqui Aí, pessoal, borrei aqui o número de telefone, né? Por questão de segurança Aí, depois, é só eu clicar aqui nessa lupa Cliquei Aí vai aparecer aqui o Facebook que é vinculado com esse número No meu caso, eu quero tá recuperando esse primeiro Facebook que aparece aqui Eu perdi a conta dele, perdi o e-mail e perdi a senha Bom, vou selecionar Selecionei Aí, ele vai perguntar a senha Mas aí, pessoal, não lembro a senha Aí, vou clicar em obter código Aí, ele vai perguntar se eu quero mandar por SMS ou por e-mail No meu caso, não tenho mais acesso ao e-mail Vou querer a confirmação por SMS Agora, clico em continuar Aí, é só esperar que vai chegar um código aqui no meu número E eu vou digitar esse código e clicar em continuar Vamos esperar Pronto, pessoal, o código chegou aqui E já apareceu a mensagem permanecer conectado No meu caso, como eu quero proteger minha conta Vou selecionar a opção desconectar-me de outro dispositivo Opte por se desconectar se um desconhecido tiver usado a sua conta No caso, eu vou fazer isso aqui Pra proteger minha conta E aqui, já vai pedir uma nova senha Agora, eu vou criar a minha senha Pronto, pessoal, já criei aqui a minha nova senha Agora, eu vou clicar em continuar Cliquei, tá processando Lembrar sua senha Queremos ter certeza que você sempre possa acessar a sua conta No caso, aqui, vou clicar em OK Que é para não ter mais problemas em esquecer minha senha Está entrando aí no Facebook Vamos esperar E pronto, pessoal, consegui aí Recuperar o meu Facebook Então, aqui já tem acesso ao meu Facebook E essa era a dica para vocês, pessoal Espero aí que possa ajudar alguém E se você não é inscrito no canal Aproveita e já se inscreve E deixa seu like Eu vou ficando por aqui E tchau, tchau E tchau, tchau